Lá, 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 lá Essa bermuda canal longa aí, que tem a redinha, cueca de rede Vocês cortam a cueca de rede ou vocês mantêm a cueca de rede? Ah não, aí acabou, aí acabou Cattinho, você sabia disso, Cattinho? É um short que vem com a cueca dentro, a cueca de rede Ah, a cueca de rede é uma merda, hein? O short já vem com a própria cueca Ah sim, tipo esses shorts de academia masculinos, né? Isso, isso, eu sou contra essa cueca de rede Não é estranho, gente, qual o problema? A pessoa não quer usar cueca, ela quer que o short carregue a cueca por ela? O que que tá acontecendo? É a pessoa que não quer usar cueca, mas aí ela quer pelo menos uma proteção mínima. Mas será que, a minha pergunta, esse short não é pra praia? Porque se você vai na praia, você não vai usar cueca? É, você não vai de cueca, tá? Mas aí... Se você vai botar uma bermuda na praia e você vai sem cueca... Mas aí você vai de sunga, né? E aí é outra polêmica. Sunga na praia. Você tem a opção de usar uma sunga e um short por cima. Sunga e a cueca na praia. Mas aí eu não sei sentido. Aí ou você vai de sunga ou você vai de bermuda. Aí os dois é uma loucura. É, pô. Não sei se é loucura, não sei. Se você vai usar os dois, você bota a bermuda e a sunga por cima. Só se for assim. Olha, só o short sem cueca depende do objetivo que você tá indo pra praia. Na minha opinião, é isso aí. Se você vai chocar, agredir, né? Você vai pra agredir, é isso. Beleza. Agora, se você vai assim, família, ei, seu sobrinho ali fazer um castelinho de areia. Ah, pô, com a cueca e um short. Não precisa ser uma sunga e um short. Mas se o short já vier com a sunga de redinha... É ruim, a sunga de redinha é péssimo. Tira, tira. A sunga de redinha é só contra. Mas, então, eu entendo o seguinte. Esse short da sunga de redinha, que corta a birilha, é horrível. Horrível. É isso. E você vai botar uma cueca dentro... Mas e deixa respirar bem, deixa respirar bem. Concordo, mas corta a birilha. Você tem que fazer uma avaliação. Vale a pena cortar a birilha pra ficar com as coisas respirando? Não sei. Porque fica para aqueles saquinhos de supermercado de carregar tangerina, né? Mas é exatamente essa visão. Exatamente essa visão. Exatamente. É meu porno. Perfeito. É exatamente essa visão, cara. Perfeito. Parabéns. Exatamente isso. Deu até vontade de beber álcool agora pra tirar essa visão da minha cabeça. Gente, só pra lembrar que tá chegando a campanha de financiamento coletivo do Osob. Ela vai começar no Brasil muito em breve. Entra aqui em osob.com.br. Você já pode ver a página. Um monte de novidades. Vai começar a ter update. Vai começar a revelar os heróis, os vilões. Mais conteúdo aqui dessa caixa maravilhosa. E dá um help na gente, se você puder, na campanha internacional, que vai rolar no GameFound. Exatamente. Depois da campanha brasileira vai rolar a campanha gringa, a campanha internacional. Vai lá, segue a gente na página do GameFound, que faz muita diferença o seu apoio. Você seguir lá, você comentar lá, faz com que a página seja mais vista pelo algoritmo e ela pode ser mais impulsionada pra mais pessoas de lá fora que mal conhecem a gente e como esse jogo é foda, vejam, vejam os jogos que se interessem e sigam a gente também. Então, aqui ó, osob.com.br é a nossa plataforma aqui no Brasil onde vai rolar o financiamento coletivo se você mora no Brasil. Se você mora fora no Brasil, seu amigo gringo que gosta de cyberpunk, que gosta de Osob ou que vai gostar de Osob, GameFound, tem link aqui no post. Ou entra em osobgame.com, você já sabe, tem um monte de... Entra no post, gente, você já sabe. Obrigado. Tchau, 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 tchau Tchau.